que nós vamos falar aí sobre o estilo do nosso querido Rodolfo do BBB, o Bastião, né? Bastião. Muitos nervosos com ele, outros felizes ou simplesmente seus fãs, né? Querendo o proteger pelo que aconteceu durante a semana, mas nós iremos aqui focar neste momento no estilo de Bastião, que é, como todo mundo sabe, né? Um cantor sertanejo, então ele tem uma... Do batom de cereja. Batom de cereja, estourou a sua música aí. Então ele tem aí um visual mais puxado aí para o rural, né? Uma pegada mais cowboy, mais agro-boy. Então, vamos lá. Primeira imagem do Rodolfo, o nosso cidadão aqui ver aí o estilo, o nosso consultor de moda. O cara do estilo, né? O cara está meio mal hoje, né? O cara está meio com sono aqui. Parece que só falta o cara bater uma cabeçada no microfone, mas nós continuamos aí firme e fortes. Eu estou sóbrio, na verdade. Estou tranquilo. Passando a informação com a maior clareza possível. Normalmente sou um pouco acelerado, agora hoje eu estou no time. Não, acho que você tinha que dar um... Eu estou no time. Acho que você tinha que dar uma ligadinha, velho. Eu estou no time. Acho que você tem que achar o meio termo, cara. Você saiu de lá de cima, você saiu de porchar, tá ligado? Para aventura, tá ligado? É, o cara está meio chapadinho. O cara está semi-chapado, entendeu? Vamos lá. Primeira imagem do Bastião aí. Aqui ele está com um estilo bem diferente. Eu não sabia que ele usava esse tipo de roupa, que é uma roupinha mais... Eu já vejo erros aqui, claros. Mas é um estilo mais social, é um estilo um pouco mais... Indo para um classiquinho ali, né? Um esporte fino e tal. Eu já senti erros aqui fatais. Aqui só eu batendo o olho. Nesse quesito, nesse visual aqui dele. Sim. É, realmente aí ele tentou fazer um estilo esporte fino aí. Para quem não sabe, o estilo esporte fino é aquele estilo que você pega, dá uma mesclada de peças que são comumente usadas no meio formal, né? Social, tipo camisa social, um terno, às vezes uma calça de afaiataria, um sapato também um pouquinho mais puxado para o formal. Só que você meio que mescla ele com outras peças mais casuais ou até usa essas mesmas peças de uma forma um pouco diferente, dando um ar de mais casualidade, né? Então, ele tentou fazer esse estilo, até que se você for ver peça por peça, as peças não estão erradas. Só que ele errou pra caramba na questão do caimento, né? Caimento está 100% péssimo. Então, se você for ver, a calça que ele está usando é uma calça jeans. E é bem legal fazer isso, você mesclar nesse estilo esporte fino, mesclar uma calça jeans que puxa pro casual, só que aí você coloca uma camisa social e um paletó por cima. Então, acaba que dá essa quebra. E o sapato dele é um mocassin, aqueles tênis sem meia, que é um meio termo, né? Não é nem um sapato social, mas também não é um tênis casual. Mas aí, se você for ver, a proporção está 100% errada. A calça, ela está com muito vinco, muito mal ajustada, 100% mal ajustada. Então, está cheio de dobrinha, cheio de vinco, está larga pra perna dele. Está sobrando muito pano também embaixo. Então, além de larga, ela também está muito comprida. Então, está meio toda empapada. Nesse caso, ele teria que usar uma calça jeans que é bem justa ao corpo dele. Não precisa ser skinny, mas já que está bem justa, sem nenhum vinco, acabando certinho ali no tornozelo, justamente pra ele usar o mocassin sem meia. Vai ficar com aquela linha ali de tornozelo, né? De pele aparecendo. Então, acho que esse é o principal erro. A camisa, ele colocou pra dentro da calça, mas também parece que ela está larga. Então, mesmo pra dentro da calça, está tendo uma dobrinha ali perto da barriga, perto do cinto. E ele ainda abriu uns dois botões ali na parte de cima, que também ficou muito casual. Ele talvez poderia deixar só um botão aberto. O paletó, ele não está 100% ajustado, mas ali, da composição inteira, ele é o que mais está correto, apesar de ele também estar um pouco largo. E o mocassin seria super ok se ele tivesse com essas peças todas ajustadas. Em relação à cor também, está tudo certo. Uma calça jeans escura, com paletó escuro, com a camisa branca pra contrastar. E o mocassin combinando com o paletó ali, com o marrom meio escuro. Então, a questão da cor está ok, as peças que ele escolheu está ok, só que os ajustes todos das roupas que ele usou estão péssimas. Então, ele errou muito nesse sentido. Então, eu estou lendo o chat aqui, realmente teve algumas informações interessantes aqui, que estão falando aqui, que realmente eu ouvi ele falar que ele tem pernas finas. Então, provavelmente, ele tentou usar a calça um pouco mais larga pra tentar engrossar a perna. Mas eu acho que o grande erro dele, se ela estivesse sobrando um pouco dos lados aqui, beleza. O problema foi que ele juntou lá embaixo, no perto do... Papou tudo, né? Então, e ali ele ainda usa um tipo um mocassinzinho com tornozelo aparecendo. Então, aí ele deu uma quebrada. Tinha que ter assentado embaixo. Tinha que acabar, não tinha que ter nenhuma sobra, tinha que acabar a perna do tornozelo dele, a calça, pra ter... Mas se você for ver até essas calças que, por exemplo, você vê que ele está marcando o joelho dele ali, que está com a maior sobra no joelho, você já vê que está muito larga. Até na parte da coxa dele está muito larga, então... Me parece que ele pegou as roupas de papai e botou. Parece que não é dele a roupa, entendeu? Exato. Porque parece que você não está certo. E isso que é bem interessante de se ver, porque as peças e as cores estão ok. E se o ajuste estivesse certo, ele ia estar perfeito, está da hora. É isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Ele é comunista, não é só a peça e as cores, é você saber... Isso que eu ia falar. E com o ajuste correto. As peças em si estão todas certas. Daria, se ele estivesse com tudo mais alinhado ali, com os caimentos certinhos, com as comprimentos, tudo correto, estaria com o estilo perfeito, né? Muito uma pegada mais clássica, um pouquinho mais social, pegando para uma pegada mais esporte fino, e está perfeito. Então, no caso, ele acabou errando aí os caimentos aí neste caso, galera. Rapidamente, galera, só queria falar antes da gente ir para o segundo estilo aí do Rodolfo. A gente está tentando introduzir uma parada. Você que assiste o nosso canal e você quer ser analisado aqui na nossa análise de estilo, é só você enviar aí uma foto de você aí que você tenha com um visual que você acha legal, que você queira algumas dicas. Você manda lá para o nosso WhatsApp, ou você procura a gente aí no Instagram, pode mandar pelo Instagram da empresa, New Old Man Store. E o nosso Instagram está lá no nosso site. Então, entra lá no www.newoldman.com.br, que lá embaixo tem o nosso WhatsApp. Se você quiser aí ser analisado o seu estilo aí, só vocês colocarem lá, mandar uma foto para a gente lá, que a gente vai analisar o estilo aí da nossa galera que segue a gente, dos nossos inscritos, para a gente começar aí a ter uma conversa mais próxima de vocês e ajudar vocês aí também, né? Sim. De uma forma legal, a gente ajuda alguém e também traz mais dicas para as outras pessoas. É isso aí, meus queridos. Então, vamos para a segunda. Não vai fingar a gente se a gente falar que não está legal, né? Não, mas a gente vai ser sutil e vai te ajudar, né? Claro, vai te ajudar, não vai te esculhambar. Não vai te esculhambar como a gente não esculhamba ninguém aqui, até das pessoas famosas que a gente pega. Olha aí a próxima foto do nosso belo Rodolfinho. Você vê que nesse caso o Rods botou a canelinha para jogo. E, cara, tem que estar bastante cuidado também, porque muitas vezes, como a gente falou, beleza, tem que ajeitar e deixar mais simétrico, mas lembrando que não necessariamente você precisa engrossar a sua perna num grau gigante, porque se você for ver as regras de simetria gerais e universais, é que realmente o teu corpo como um todo, ele pareça um V. Então, ombros mais largos e aí, gradativamente, o seu tórax, a sua cintura, a sua silhueta e realmente ir afinando. Então, esse desenho de como se fosse um V, ele é uma das regras de proporções universais. Só tem que tomar cuidado para se ela for muito fina, para você melhorar um pouco a sensação, mas não necessariamente você precisa vestir roupas mega largas, que fiquem com muito vinco e parecem a não ser sua. Então, toma bastante cuidado com essa questão, para você acabar também não exagerando, como a gente até comentou agora em a pouco. Então, nesse caso, ele está com um estilo meio clássico ali, que eu gosto de chamar, que é aquele estilo que não é mais um esporte fino, não é uma coisa com roupas sociais, só que ainda assim são peças bem tradicionais ali, com o lado mais certinho, bem comportado. Então, normalmente, com camisa polo, com essas calças mais lisságeas, um pouquinho mais largas, mais lisas e tal, tênis também, que não são sneakers, são tênis também um pouquinho mais sóbrios e tal. Nesse caso aqui, ele colocou um belo sapatênis, colocou uma calça jeans ali, um pouquinho destroyed, mas com a lavagem bem básica, aquele azul mais tradicional e também com um corte bem liso, bem reto também, sem ter nenhum segredo e colocou uma bela camisa polo aí. Ele está bem dentro desse estilo que a gente falou. Em questão de cores, está perfeito, ele usou meio que tons de azul, colocou a calça jeans clara e o tênis preto com a camisa também azul marinho, bem escuro, então em questão de cores está ok. A única coisa que eu tenho para falar aí é, primeiro, o sapatênis. A gente já até comentou aqui, eu não sou muito fã do sapatênis, eu sempre acho que o sapatênis, ele fica muito nesse meio termo entre algo casual e algo um pouquinho mais comportado, formal. Você poderia substituir esse tênis por vários outros tênis e sapatos, que são mais estilosos e mais bonitos do que o sapatênis, cara. Então, por exemplo, se ele quisesse puxar para um lado mais formal, ele podia usar tanto o mocassim que ele usou lá, podia usar aqueles sapatos loafer, que é tipo um sapato social, só que sem meia, ele denota um estilo bem mais legal, ou ainda assim, usar um tênis mais baixinho mesmo, mais puxado para o casual, que ficaria um pouquinho melhor, cara. E também, eu não gostei muito dessa bermuda dele, eu achei que talvez ele podia usar algum estilo um pouquinho diferente. O caimento está até ok, já que a gente falou naquela questão que ele tem aqui, nesse caso, uma perna também fina e um pouquinho mais comprida. Então, ele tentou aí também disfarçar um pouco, usando aquele estilo que a gente falou, de uma calça um pouquinho mais comprida, que está no meio do joelho para baixo. Então, tudo bem até o comprimento, mas eu achei que ele podia usar um pouquinho mais de estilo ali para se diferenciar, ter mais atitude e tal, para ficar um pouquinho mais bonito. Então, ele não está errado, mas também é um estilo bem basicão, assim, né? Não é nada, nossa, como ele está estiloso, ele só não está errado, vamos dizer assim. Apesar de eu achar que o sapatês podia mudar, e eu também, particularmente, não gosto muito da camisa polo. Mas aí, como é uma opinião mais pessoal minha, prefiro falar que ele está ok ali. Mas é um polo mais disfarçado, né? Sim, é. Porque você pode ver que o tecido está mais fino, ele tem uns botões que se aproximam um pouco da Henning, mas eu acho que não é porque não tem essa... Não, ele tem gola, a Henning não tem gola. É, Henning não tem gola. Então, ela ficou meio, parecia um pouco da Henning, só que ela tem uma golinha. Sim, sim. Então, ele está ok, mas não está estiloso, vamos dizer assim. Ele está só com uma pegada normal. Ah, então, eu não curto muito esse estilo, assim, mas eu acho que, tipo assim, ele está dentro, assim, da pegada. Eu acho que o que salvou ele na questão do sapato aí foi que está todo preto, que é um sapatênis todo preto. Então, dá uma disfarçada boa, se é aqueles sapatênis com muita cor, aqueles marronzinhos, não sei o quê. Aí vem o marrom claro, aí parece aqueles tênis de boliche, aí o sapatênis não fica legal. Sim. Então, esse ainda ficou mais neutro. Sim. E eu quero puxar também, já que você já explicou praticamente todo o estilo dele, também não vou repetir aí. Eu acho que tem algumas coisas interessantes que a gente falou lá no nosso tema principal, falando um pouco de questão de pescoço, curto, pescoço longo, perna longa, perna curta. Pode ver que aqui, na bermuda dele, ele tem a perna fina e mais comprida. No caso aqui, pode ver que ele deveria ter usado um pouquinho mais comprida, mas aí ele acertou no caimento. Ela fica um pouco mais larga em cima, então ela fica mais para cima, mas mais larga. Então, ele consegue melhorar aí a questão do comprimento da perna. Ah, e ainda assim o comprimento dela não está tão curto. É, ele está no limite. Se você for ver, é que ele está com a perna meio cruzada, mas você vê a perna que está reta, está um pouquinho abaixo, está no meio do joelho e um pouquinho abaixo. Está ideal, está ideal. Então, ela está no comprimento certo e ela não está muito ajustada, então dá um volume para a perna dele. Então, deu uma equilibrada. Questão da camisa, é uma camisa boa para você que tem um pescoço mais comprido, exatamente porque ela tem aquela golinha ali, então dá para você usar. No caso dele, me parece que ele não tem o pescoço muito comprido, e acabou o que aconteceu que ele parece que está com um pouco menos pescoço. Se você for parar para olhar, parece que está com a cabeça um pouco ali levemente enterrada. Então, levemente, galera, só para vocês entenderem aí. Então, se ele tivesse o pescoço mais comprido, iria cair melhor, galera. Mas, no geral, está ok. Está ok. Falei que não é um próximo, é mega estiloso, mas é um estilo que está correto ali em cores e caimentos, de acordo com esse estilo um pouquinho mais certinho, mais comportado. Exatamente. Isso aqui é o próximo, pegada bem mais casual. Você pode ver que tem vários elementos que ele usou de novo aqui, que parece que ele usa com bastante frequência. Aí ele está simples, só que aí já dá para ver alguns erros também básicos. Primeiro, só de cara, aí sim ele está usando aquele sapatênis que tem uma cor um pouquinho diferente, com o solado, uma e-bege, um cadarço branco. Exatamente. Então, realmente, esse tipo de sapatênis é realmente o que ele acabou de falar, que é o que fica muito parecendo um sapato de um tênis de boliche ali. Não é legal usar ele. Talvez os sapatos um pouquinho mais sóbrios seriam melhores. Até se ele quisesse usar aquele preto, era melhor, já que ele queria um tênis mais baixo. E aí ele falhou de novo na questão, na minha opinião, na questão da calça. A camisa está ok, está com um caimento legal. Você vê que ela não está nem mega comprida, mas também não está mega curta ali a barra dela. Ele gosta de fazer uma academiazinha, então ele gosta de usar uma coisa um pouquinho mais curta. Então está ok a camisa, é uma camisa bonita. E a calça, ela seria legal de novo se tivesse um caimento um pouquinho melhor. Então, de novo, ele tentou usar uma calça que é um pouco mais larga. Parece que ele sempre usa calças muito mais compridas do que ele. Então pode ver que ele até dobrou ali na barra. E mesmo ele dobrando a barra da calça, ainda assim ela ficou com muito vinco e muito larga. Então, se de novo, fosse a mesma calça, com essa mesma cor, com essa mesma lavagem, que é uma lavagem mais moderna, mais puxada para o Destroyed, mas ela tivesse mais justinha no corpo dele, sem tanto vinco, finalizando mais legal ali no tornozelo dele, sem precisar dobrar tanto, que você pode sim dobrar e está até na moda terem calças que já ou já vêm dobradas, ou você dá uma dobrinha nela para ficar bonita, mas tem que ser só uma dobrinha mesmo. Nesse caso, parece que ele dobrou bastante e ainda assim sobrou muito pano. Então, só se você arrumasse esse ajuste da calça, ficaria um estilo legal. Obviamente, não dá para salvar o sapatênis, ele deveria, nesse caso, trocar. Então, novamente, as peças estão legais, tirando o tênis, toque de novo na calça, ele errou o caimento, ela está muito larga, está sobrando muito pano. E, normalmente, cara, e aí eu acho que, não sei se eu lembro o prião pessoal, mas calça jeans, que é muito larga, o jeans não fica tão legal. Esses vincos realmente parece que está largado. Se é um moletom com vincozinho, é uma tarja com vincozinho. É porque é a questão do tecido. Exato. Porque o jean é mais duro, ele trava muito. Parece que está ensacado. Se é um moletom, provavelmente ele ia dar uma ensacada só perto do tornozelo, mas o resto ia ter um caimento. A tarja também, por mais que seja mais grossa, também tem um caimentozinho melhor. O jeans é duro, então ele segura muito. Cara, se você usar uma calça muito comprida, ou muito larga, que dá muito vinco ali, muita dobra, na calça jeans, fica parecendo que a calça não é sua, que você pegou de um irmão que é maior que você, então ela está meio larga e tal, entendeu? Mas, de novo, ele está com estilo legal, ele estaria bem legal se eu estivesse com a calça ajustada, e aí, obviamente, eu trocaria o tênis aí por um tênis mais básico, branco, preto, ou até aquele sapatênis que eu usou na foto anterior, e preto ficaria melhor. É, então, nesse caso aí, só para também dar a minha última opinião para fechar, agora dá um pitaquinho, cara, eu acho que está bem ok esse daí, talvez esse seja um dos melhores. Realmente, a única coisa que sai completamente fora é o tênis, de resto, está muito bom, a camisa branca não tem erro, ele usou os acessórios ali que está com o relógio, o óculos ali, ele está ali na camisa, porque agora ele foi tirar foto, ele não quis tirar de óculos, que ficou certo, e a calça, apesar de ela estar com o caimento um pouquinho errado, mas está mais certo do que os outros que ele usou. Então, ali é um leve ajuste, ele ia ficar bem. Então, no geral, está bom, acredito que a única coisa que realmente saiu bastante foi o sapatênis, mas está um... Eu me agrado mais com esse estilo aí do que os outros. Vamos para a última imagem. Esse aqui, para mim, é o melhor. Contou aí que está tudo certo. No meu caso, vou esperar você falar aí. Foi só com cor básica, pegou um estilo indo para uma pegada mais de cor meio motoqueira, meio da roça mesmo. Então, aí eu acho que ele meio que saiu do estilo que ele estava nos outros, que era um estilo mais básico, clássico, comportado. Nesse caso, ele estava mais um estilo moderno ali. Cara, ali é que realmente, com certeza, é a melhor composição que ele fez. Primeiro que, obviamente, as cores. Ele usou só preto, não tem como errar. Quando você pega com uma cor neutra e usa a base dela inteira, ele colocou uma jaqueta de couro. E a jaqueta de couro é aquelas jaquetas muito legais que não é tão larga, ela é mais slim. Então, ficou bem ajustada para o corpo dele. Deixou ela aberta, como a gente já comentou aqui em vários outros podcasts que o que mais bomba hoje em dia, o que mais eleva teu grau de estilo de uma maneira simples. É a sobreposição, que é se vestir em camada. Então, botar uma jaqueta aberta para mostrar a sua camisa de baixo. Então, ficou mega legal. E por mais que a moto esteja um pouquinho tampando a calça, parece que está usando também uma calça preta. E por mais que tenha um vincozinho ali na barra, ela é muito mais ajustada do que as outras calças. Então, ela, mesmo com o vinco, ela não ficou aquele vinco parecendo que está empapado. Mesmo com a dobra, ela ainda assim vem justo na perna dele. Então, não tem aquele negócio de parecer que está muito larga ali com o vento no meio da perna dele, com muito vinco. Ele está com as dobrinhas, mas ainda assim não tirou o estilo da calça. Então, ainda assim está bem legal. E o tênis dele também parece um tênis, não sei se é um tênis de cano alto ou um pouquinho mais robusto. Um pouco mais alto. É, então, um pouquinho mais alto. Também ficou muito legal. E pode ver que, nesse caso, a calça dele ficou terminando bem certinho ali no tênis. E por mais que teve um vincozinho, como eu falei, não foi aquele vinco que fica mega largo na calça, parecendo que está com um vento ali, um jombobo ali no vento, que está inflando a calça. Então, realmente, é o melhor estilo dele. Não tem nem o que falar. É, é o bonecão de poço. Então, aqui no caso... Nessa foto, você consegue ver exatamente o exemplo que eu falei, dos tipos de caimento. Mesmo com um vinco, essa calça serviu e as outras não. Ela está ajustada. E, visualmente, dá para você ver a diferença de uma roupa ajustada para uma roupa não ajustada. Aqui, praticamente, está tudo ajustado. Está tudo certinho. O tênis ali, que é um tênis, até que o Jonathan Piero perguntou se é usando uma bota. Eu acho que não chega a ser uma bota, mas é um tênis de cano semi-alto, né? Semi-alto. Ele está médio, né? Um cano médio. E aí, a calça também é uma calça que é o que eu te falo. Não é skinny, mas é uma calça slim, porque ela está bem acertada. Camisa preta ali, que não tem erro. E a jaqueta, para mim, foi a diferencial. A jaqueta, uma puta jaqueta. Uma jaqueta da hora. O caimento dela ficou sensacional. Então, pode ver que tudo certo. Como é a questão de caimento. Até se você usa uma calça um pouquinho mais comprida, que dá vinco, se a calça estiver ajustada no teu corpo, ainda com o vinco, não tem problema. Ele ficou legal. Você vê a grande diferença. Depois vocês pegam lá no seu vídeo de vocês, olha essa foto, e depois só volta na passada e você vê que a outra também tem vinco, mas como é diferente ali. Como ela não está ajustada, que ela fica meio larga, muito comprida. Além de ter o vinco, ela fica muito larga. Eu vou até colocar a última... Não, é a 2 ou a 1 que estava errada? A 1 estava, mas a 2 também... A 3, a anterior, essa também estava, apesar de estar menos. A 1 que a 1 está pior. Aqui, a 1 está muito pior. Então, dá para você ver a diferença aí da roupa alinhada para a roupa que não está alinhada. Você vê. Talvez essa calça aqui está até com menos vinco do que a outra. A outra está com mais dobrinha no joelho e na perna. Mas parece que, além de ter a dobra, ela ainda está muito larga ali. Parece que a perna ali está sambando no meio da calça. Uma calça slim, por mais que passa as dobras, ela ainda assim fica bem certinho em você e você vê a diferença que dá, entendeu? Se ele estivesse usando aquela calça nessa composição, ficaria bem melhor já, entendeu? Então é isso, galera.